Olá, espectadores do Imagine! Eu sou a Rita Terron e eu peço que você já chegue dando like no nosso vídeo. Deixe um comentário, conte para a gente de onde você está assistindo o nosso canal. Se você assiste o nosso canal faz tempo, ou se você é novo por aqui, e se você for novo por aqui, verifique o botão inscrever-se. Se você já se inscreveu, ativa todas as notificações no sininho. Não custa nada para você, é muito importante para o crescimento do canal, e ainda você recebe todas as notificações de vídeos novos. A nossa visita hoje é no cemitério São Sebastião, em Catiguá, São Paulo. E quem nos envia as imagens é a nossa amiga inscrita Elaine Souza. E aí E aí E aí Amém. 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 Os familiares e amigos das pessoas homenageadas nesse vídeo. Nossos profundos sentimentos de pesar. Se você conheceu alguma dessas pessoas, deixe nos comentários as informações que você sabe, e se você não deixou o seu like ainda deixe o seu like, o seu comentário compartilhe esse vídeo com alguém que gosta desse tipo de conteúdo participe do nosso canal, não custa nada pra você e é muito importante para o crescimento do nosso trabalho e pra que você receba todas as notificações de vídeos novos, gratidão a Elaine Souza pelas imagens e a todos os nossos inscritos do Brasil e do mundo, os nossos vídeos saem sempre às 18 horas gratidão e até amanhã